Nós vamos ver agora como foi a mobilização nas escolas do Rio de Janeiro para combater o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. O ano letivo começou no Colégio Estadual André Morroa, no Rio de Janeiro, e os alunos já têm uma lição de casa sem data para terminar, acabar com os criadores do Aedes aegypti. Para ajudar a cumprir a tarefa, a Marinha do Brasil foi até a escola para dar uma palestra com informações de como cuidar do meio ambiente para evitar que o mosquito se reproduza. A Marinha está aqui para nos informar e a gente poder replicar essa informação para as outras pessoas. Quem acompanhou a mobilização na escola foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que conversou com professores e alunos sobre a necessidade de todos fazerem sua parte para combater o inseto transmissor de doenças. Não importa onde eu trabalhe, onde eu estude, ou estamos todos juntos, ou o mosquito não vai ser erradicado do Brasil. A ideia é que os estudantes ajudem a espalhar a mensagem. Colocando mais em rede social e passando essa ideia de cuidado para as pessoas de fora. A visita às escolas é a última etapa do trabalho das Forças Armadas na campanha nacional de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Para essa missão foram destacados quase 16 mil homens e mulheres das três Forças Armadas do estado do Rio de Janeiro. Essa campanha de mobilização nacional, nessa última etapa, a quarta etapa, pegou agora a semana de 15 a 19 de fevereiro. E ela tem por meta exatamente a conscientização nas escolas. Os militares das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, foram distribuídos em cerca de 40 municípios no estado do Rio de Janeiro, indicados pelas respectivas secretarias municipais de saúde, coordenados pela Secretaria Estadual de Saúde, exatamente para fazer essa campanha de mobilização. E a missão.